Vai em paz e mate aquele desgraçado Filho de uma égua, sua hora chegou Filho de uma égua, o que eu tenho pra você é isso aqui Não deixamos escapar nem mulher nem criança Metemos bala em todo mundo E se a gente meter fogo na casa logo meu capitão Agora mesmo coronel Você já está morto Noguila Mas eu vou te dar uma chance pra você sobreviver Por que a gente não leva essa menina e pede dinheiro pelo resgate? A única coisa que você não receber aqui É muito chumbo grosso Olha menina Coronel de caça curta Pistolero e matador Acho que agora dá Estamos empatados